Olá, graça e paz. Muito bom estarmos novamente reunidos para este grande momento de oração para a nossa quarta, o tempo que o Senhor preparou para a conversão em período de que a nossa quarta, o tempo que o Senhor preparou para a nossa quarta, a nossa quarta, o tempo que o Senhor preparou para a nossa quarta. Muito obrigado. E a todo fuja da culpa e do pecado. Que o tempo da quaresma. Glória da trindade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O nosso texto hoje de meditação do Papa Leão, São Leão Magno do século quinto. O bem da caridade. Diz o Senhor no Evangelho de João. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. E também se lê em uma carta do mesmo apóstolo. Caríssimos, amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus. Porque Deus é amor. Examine-se a si mesmo, cada um dos fiéis, e procure discernir com sinceridade os mais íntimos sentimentos do seu coração. E se encontrar na sua consciência algo que seja fruto da caridade, não duvide de que Deus está com ele, mas se esforce por tornar-se cada vez mais digno de tão grande hóspede, perseverando com amor e com maior generosidade na prática das obras de misericórdia. Se Deus tem amor, a caridade não deve ter fim, porque a caridade de Deus, o amor de Deus, também não tem limites. Para praticar o bem da caridade, amados filhos, todo o tempo é próprio. Contudo, esses dias da quaresma, a isso nos exortam de modo especial. Se desejamos celebrar a Páscoa do Senhor com o Espírito e o corpo santificados, nos esforcemos o mais possível para adquirir essa virtude que contém em si todas as outras virtudes e cobre, então, uma multidão de pecados. A caridade, o amor cobre uma multidão de pecados. Ao se aproximar da celebração deste mistério que ultrapassa todos os outros, o mistério do sangue de Jesus Cristo, que apagou as nossas iniquidades, as nossas maldades, o nosso pecado, nos preparemos, em primeiro lugar, mediante o sacrifício espiritual da misericórdia. O que a bondade divina nos concedeu, demos também nós àqueles que nos ofenderam. Seja nesse tempo, mas larga a nossa generosidade, os pobres, os que cosofrem, a fim de que os nossos jejuns possam saciar a fome de indigentes e se multipliquem as vozes que dão graças a Deus. Nenhuma devoção dos fiéis agrada tanto a Deus como a dedicação para com os pobres, seus pobres, pois nessa solicitude misericordiosa, Ele reconhece a imagem da sua própria bondade. Não temamos que essas despesas diminuam nossos recursos, porque a benevolência é uma grandeza, uma riqueza, e não pode faltar meios para a generosidade, onde Cristo alimenta, onde Cristo é alimentado e é alimentado. Em tudo isso, intervém aquela mão divina que ao partir do pão, o faz crescer, o reparti-lo, multiplica. Quem dá a esmola, faça com alegria e confiança, porque tanto maior será o lucro, quanto menos guardar para si. Conforme diz São Paulo, aquele que dá a semente ao semeador, lhe dará pão com alimento. Ele multiplicará vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que vive em reina e o Espírito Santo, com o Pai pelos séculos dos séculos. Amém. Lá e aos outros, vos será dado boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, de bom grado, vos darão. E como Cristo, vos deu perdão, perdoai-vos também, uns aos outros. Amém. Que a palavra de Cristo habite nossos corações. Que a palavra de Cristo habite os nossos corações. que o Espírito Santo nos ensine e nos faça testemunhas da vossa verdade e bondade e misericórdia para animar os pobres, os tristes, os que vacilam e aqueles que erram. purificai, renovai a nossa fé nesse tempo da quaresma. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, tem de piedade de nós e do mundo.